O tutor do Vira-Lata explicou o motivo de ter esfaqueado Pitbull. Ele disse que fez isso para proteger o filho dele, um menino de 7 anos, e evitar a morte do Vira-Lata. Eu fui almoçar com o meu pai e minha esposa e meu filho. Aí fizemos tudo o que tinha que fazer. Na volta, no retorno para a minha casa, eu parei o veículo, o meu carro, na frente da garagem, e pedi, e vi, avistei meu cachorro, estava na casa da minha sogra, no portão latindo. Eu pedi para o meu filho, de 7 anos, descer do carro e chamar ele, soltar ele lá para ele vir para casa. E ele, tanto que fez, voltaram os dois, e a minha esposa ficou encarregada de abrir o portão para eu poder entrar com o veículo. Aí, estou manobrando o carro, já colocando o carro na minha garagem, meu filho e meu cachorro, estava já no quintal. Estou manobrando, quando de repente aparece esse Pitbull. E minha esposa grita, eu estou dentro do carro ainda, manobrando o carro, e minha esposa grita. O Pitbull, e começa a fazer o ataque. Sendo que o Pitbull, ele foi em direção ao meu filho, para atacar. E o cachorro, o meu, o Vira-Lata, entrou na frente, para proteger meu filho. Entende? Então, começou o ataque, eu desci do veículo desesperado. Quando eu fui ver, achando que era meu filho que ele estava atacando o meu filho, foi que ele estava atacando o meu Vira-Lata. Tá, aí eu puxei pela coleira, puxando de todo jeito, bati nele, chutei nele, e ele não soltava de jeito nenhum. E, simplesmente, naquele momento, quando eu cheguei, eu mandei o meu filho correr. Corre! Filho, corre! Pai, corre! E ele correu. Mas correu para onde? Ele se desesperou. Ele está indo, ele está traumatizado. Ele não conseguia entrar em casa. Ele não conseguia, porque a porta ainda estava fechada. A porta principal estava fechada. E ele ficou em desespero, ele está traumatizado. Aí, com aquele desespero todo, eu tentando tirar ele, tirar todos, batendo, puxando, puxava, e ele não soltava. O meu cachorro olhando para mim, como se estivesse pedindo, me ajuda, me ajuda. O desespero cresceu, eu como pai para proteger. E eu acabei pegando a faca e deu os golpes até poder ele soltar. E ele é uma raça tão forte que ele, levando o golpe, não soltava. Até então, depois que ele soltou e correu, saiu, está lá o rastro de sangue e voltou por onde ele veio. Desceu a barreira e, possivelmente, não conseguiu resistir os ferimentos e chegou a falecer lá embaixo. Naquele momento em que você disse que pegou uma faca e atacou ele para que ele soltasse, essa era a única alternativa que você tinha? Não daria para jogar uma água ou tentar afastar de alguma outra forma? Não, não tinha. Não tinha, no momento não tinha, porque o desespero é tão grande. Você vê ali aquele cachorro grande em cima do seu cachorro, que, graças a Deus, foi o cachorro que tomou a frente e protegeu o meu filho. Porque o ataque é assim em cima do meu filho. Se ele pega na jugular, como ele pegou na jugular do meu cachorro, como é que estaria hoje? Meu filho poderia estar morto, estar grave no hospital. A esposa do doutor do Vira Lata disse que o Pitbull cometeu um outro ataque em fevereiro. Fui na minha casa, né, para prender o cachorro no meu terraço. E aí, quando ele entrou no meu quintal, ele se dirigiu atrás da minha casa, né, por ser um quintal também que tem viabilidade, ele foi e se dirigiu ao meu quintal e eu fui atrás em seguida para ver o que ele estava verificando lá. E ele começou a latir e foi quando eu percebi que existia um outro cachorro lá, que era um Pitbull, da raça Pitbull. E aí, como ele viu que era um porte maior do que o meu cachorro, que é um Vira Lata, ele saiu correndo. Então, com tudo que ele saiu correndo, o Pitbull foi atrás dele também para pegar o meu cachorro. E aí, como eu estava junto com o meu filho, eu corri também. Fui para entrar na minha casa, fui para o terraço, me tranquei no terraço e ele ficou lá tragando com o meu cachorro. Então, eu esperei, infelizmente eu não pude fazer nada. Fiquei lá trancado com o meu filho, né, infelizmente eu não tive como fazer nada. E ele ficou lá, eu fiquei apenas só esperando ele soltar o cachorro, independente se ele estivesse vivo ou morto. E aí, foi o que aconteceu. Ele soltou, chegou o momento que ele soltou o cachorro, desceu por onde ele já tinha entrado. E aí, o meu cachorro ficou machucado, ficou com uma fissura no pescoço. O advogado do casal, o doutor do Vira Lata, explicou que um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia está investigando o caso. Agora, nós temos os procedimentos, né, a gente tem a reparação cível, ele tem um prejuízo financeiro em relação ao que aconteceu. A gente está cuidando, inclusive, a orientação é que ele cuida a família primeiro, que ele dê atenção para o filho. O filho, inclusive, fala com muito medo pelo que aconteceu, né, tanto por presenciar uma luta do pai contra um cachorro, que poderia, inclusive, ter tirado ali, sei lá, ferido gravemente o pai, mas o pai teve ali a condição de afastar. E o cachorro não mordeu o pai porque ele não soltou em momento algum o Vira Lata. Ele foi tão voraz em relação ao Vira Lata que ele não soltou em momento algum. E quando ele soltou, ele fugiu. O pitbull de um ano e oito meses desapareceu no domingo à tarde, no bairro de Sapucaia, em Olinda. De imediato, os tutores do animal fizeram campanha nas redes sociais para tentar encontrar o cachorro. Ontem de manhã, a família encontrou ele morto no terreno de um vizinho. O corpo do animal apresentava seis perfurações de faca. De acordo com os tutores, o pitbull era dócil e costumava ficar solto, brincando com crianças na rua.